Nós estamos de volta com imagens já dos jogadores se preparando para o campo. Tem o jogo limpo, tem o bom e velho fair play, mas tem naturalmente a competição. É o que a gente vai acompanhar. Quase tudo pronto para a bola rolar. Você ligado na Globo, vai acompanhar São Bento contra Mirassol. Obrigado. Bola em jogo para você ligado na Globo. O jogo começa, vamos ver o comportamento dos dois times. Mais uma bola esticada. Opta por um passe mais longo, não ligação direta, mas um passe mais longo. Lucas Lima. Até dá para chutar no gol. Vai na base do lançamento. Faz a jogada. Lucas Lima. Marcou a falta, está certo o juiz. Falta perigosa. Já abriu lá na direita. Arnaldo. Faz a bola esticada. Lucas Lima. Jogou a bola lá à frente. Busca. Busca. Não passou tão bem assim. Abri. Bem na esquerda. Xingou bem. Foi para o fundo. Lá vem bola para dentro da grande área. Bateu para o gol. Para fora. Lucas Lima. Se manda para o campo de ataque. Foi boa a bola, hein? Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Faz a abertura do lado direito. Para dentro da área a bola. Toque de cabeça. Puxou do intervalo, já está em campo. Agora, depois do encerramento do primeiro tempo. Assim foi a primeira etapa. Zero a zero no primeiro tempo. Hoje está difícil sair gol. Mas tem muita bola para rolar ainda. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Marlon. Bola lançada lá para o campo de ataque. Cortes. Cortes. Outra bola lançada. E acabou com a história do ataque. E aí na base do lançamento. Não gostou da bola que lhe recuaram. Nessas é melhor você dar o bicão lá na frente e não correr risco. Do que correr justamente a aproximação do adversário e quase entregar a rapadura. Olha o lançamento. Mais uma bola para frente. Tenta a jogada pela esquerda. Usou a habilidade. Tocou boa bola. Cruzou. Camilo. Para fora. Perde a chance do jogo. Quero ver você explicar todas essas substituições, Caio. Não muda muito o jeitão de jogar, né? São jogadores que entram e que exercem a mesma função daqueles que saíram. E acho que o que está sendo determinante nas escolhas dos treinadores é também o desgaste, né, Cleber? Faz o lançamento para o campo de ataque. Silvinho. André Lima. Faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Chega com perigo. Livra o time de mais uma. Bola esticada. Olha que boa a bola! Quase ele conseguiu. E esse, né, Cleber, é o risco de fazer com a linha de impedimento. Porque se um bobear, você deixa o jogador cara a cara com o teu goleiro. Quero ver você explicar todas essas substituições, Caio. Não muda muito o jeitão de jogar, né? São jogadores que entram e que exercem a mesma função daqueles que saíram. E acho que o que está sendo determinante nas escolhas dos treinadores é também o desgaste, né, Cleber? Chega com perigo. Dá para bater no gol. Toca a bola na direita. E agora o árbitro apita o fim do jogo! Fiz um jogo...